Você, Melide, lembra o que aconteceu em Turim, no Instituto das Irmãs de Santana, perto do Rondo? Durante o período em que vestiu o hábito religioso, todas as noites, enquanto a comunidade descansava, abrindo as portas fechadas e a porta de entrada, você agarrava a jovem e com ela na motocicleta andava algumas horas pela cidade. Os moradores do bairro ficaram escandalizados ao verem um jovem, que era você, andando com uma jovem vestida com hábito religioso. A história se repetia todas as noites por volta das 11 horas. A superiora foi informada e não quis acreditar, até que um dia, diante de muita gente, apresentou toda a comunidade, dizendo Indique-me entre os presentes a jovem que você acusou. Todo mundo disse, é essa, é aquela. No dia seguinte, um telegrama informou os familiares da jovem, de onde ela foi mandada embora. Você ainda se lembra, Melide, como aquela jovem foi acolhida em liberdade condicional na comunidade das irmãs de Cá Estelfidardo? Você fez o resto lá também. Um dia, enquanto as irmãs estavam no coro para os cultos, você apareceu em forma humana e a superiora pôde vê-lo. De repente, você tirou o vestido da jovem e a deixou no coral de calcinha. Todas as irmãs fugiram horrorizadas. E a jovem foi mandada para casa o mais rápido possível. Você, Melide, foi teimoso, e eu também fui teimoso na árdua tarefa como diretora espiritual. Procurei um mosteiro de clausura. Informei tudo à abadeça, que decidiu admiti-la na comunidade. Também aqui, o assédio diabólico continuou. Mais forte e mais frequente do que nos outros lugares. Multipliquei as minhas visitas a este mosteiro. A abadeça me confidenciou tudo e pareceu corajosa. Mesmo quando você se mostrou abertamente a ela. A jovem foi treinada em seus golpes perversos. E você preparou um golpe bastante estranho para ela. Ela havia sido admitida no hábito religioso. Alguns dias antes, você cortou o cabelo dela, que atualmente guardo como lembrança. Esse fato deixou a abadeça apreensiva, pois durante o serviço foi necessário cortar três madeixas de cabelo com uma tesoura. De modo que, no momento prescrito, ela teve que fingir que cortava o cabelo que não estava ali. Diga-me, Melide, que propósito você teve quando cortou o cabelo? Um dia, a jovem fez um ato de vaidade pelos seus lindos cabelos castanhos. E o Todo-Poderoso me permitiu aquele corte como reparação pelo ato de vaidade. Mas você não parou por aí. À noite, você a levava para conhecer a cidade. Concluindo, a mártir da vocação religiosa foi expulsa do mosteiro. Era meu dever me interessar pelo caso. Na cidade onde moro, conheci um excelente sacerdote. Paruco. Eu o informei de tudo. Ele levou a sério o lamentável caso. E eu o confiei a ele, contando-lhe. Se acontecerem coisas estranhas, me ligue. E irei imediatamente, porque sei o que fazer. Não demorou muito e uma manhã o Paruco me telefonou. Vem aqui imediatamente. No quarto da jovem estavam dois padres, que estavam na cama, deitados sobre o cobertor, vestidos e bem compostos. Seu rosto estava ensanguentado, com vários ferimentos. Um na testa, outro no queixo, dois nas maçãs do rosto e seus lábios estavam chamuscados. As mãos estavam amarradas com muita força nos pulsos, tanto que ficaram pretas. Não foi a primeira vez que isso aconteceu e, por isso, não me impressionou muito. Perguntei à jovem, que estava calma em geral, O que aconteceu? Ontem à noite, por volta das 11 horas, eu estava ajoelhada ao lado da cama. O diabo veio, me agarrou como sempre faz e me carregou. Esta manhã, por volta das 5 horas, ele me trouxe aqui. Primeiro, me tocando, ele queimou meu rosto e depois amarrou minhas mãos. Reverendo, eu disse ao Paruco, Não se preocupe. Como esses acontecimentos se repetiram muitas vezes, a jovem sabe se medicar. Mas saiba que, depois de uma semana, seu rosto não terá mais vestígios dessas feridas e sua pés voltará tão fresca quanto a de uma criança. Ela mesma cortou com a faca o barbante que amarrava suas mãos. E graças a Deus que desta vez foi amarrada com cadarços. Muitas vezes está amarrada com correntes de aço e fica difícil quebrá-las. Se você soubesse quantos desses cadarços e correntes de aço guardei em meu escritório, perguntei à jovem, Quando você está sozinha, como se desamarra? Rogo ao meu anjo da guarda, que toca a corrente ou cadarço e eu fico livre. O que você faz com tantos cadarços e correntes? Eu os jogo pela janela. Felizmente, guardei vários desses talismãs. Agora, Melide, eu te pergunto, Por que você trata essa jovem assim? Com sua vida de vítima, ela me arranca muitas almas. E eu, sem poder fazer mais nada, as atormento noite e dia. Sei que Cristo vencerá, mas pelo menos desabafo minha raiva.